Nathara hectares atos rua rua nulo resingualu iha área uedara naru, suco luca labelo tuliza tamba bela suficiente. Sef grupo Nathara uedara naru, João Carlos Amaral Hateten, Nathar nebe mak iha hamutu hectares atos tolu, maibê agricultor sira utiliza dete hectare sito nulo resingrua. Tamba nifusuba governo ato hadia irrigação wetodo ato nune bele facilita agricultor sira, nathar necantre jente hectare bene a me bele qualihan se nebe iha lukane necubelsobsentiba iha nathar sirene hot mai besok e oiriga saun sira monone balu sida ucadiyah ini intiq musladiak mai ene ame agora hanesan failan summa ame problema uito amba ame hanesan bemaka kanal iriga saun sirene maksida ubiak idane maka ame persija oso selensia tohne ame ato apresenta problema sira hirakne bahia soselensia ministro agricultura pecuária pescas no floresta marcos mameta da cruz hateten ministro se mobiliza maquina pesado ato que irrigação ne hude canaliza be ato nune bele facilita di agrikultur sira halonatar oljeti video itamaya hane temen laos ato mai kuharne deh kamaya toh ha hathuri tanya apresiasi saun basira kata kepas parwensi ini hal buat dia kumis on hedoni maka itamaya kuharne puis usida mahi kuharne taa toh kanal ne nini ulu ne kweinusaha tambah beidane benne beke iha permanente moris maiz ni kuantidari maka ladrung barak kodikove haria laos di tiyane masi yamoz ya bibileo iha bay de bepermanente Além do ministro da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta, a mutu com a autoridade de Viqueque, inclui o comandante Penitele Viqueque, a almoço observação de reita da irrigação de todo, a foi enrona a preocupação rocinata na insira. Bazinho Carvalho, BA, RTT